O Barcelona do Nordeste é o líder, Neto. É o líder, não. É o líder. É, não. É. Vamos apostando. Bora. Vamos apostando. O Palmeiras não ganhou ontem, não. O Palmeiras só tem seis pontos, homem. Seis pontos é onde? Hã? O Palmeiras tem seis pontos, nada, não. O Lida é o Fortaleza ainda, Neto. É o Fortaleza ainda, só de gol. É? Não é o Fortaleza ainda, não. É o Lida, é o Fortaleza ainda. É o Lida, mano. A rodada de peixe eu trouxendo hoje. O segundo coloca é dar o Palmeiras. É, mano. O Palmeiras tem um colocado, Palmeiras. Se o Botafogo ganhar do Flamengo, é que é o Lida. Não jogou ainda. O Fortaleza é o Lida ainda. O Fortaleza jogou hoje. É. Mas se o Botafogo não ganhar, é que é o Lida. É o Barcelona, mano. É doido, mano. É doido, mano. E agora tu tem que chamar o Fortaleza de Barcelona do Nordeste. Não, não, não. Não, não. Aquela me roubou o poitado contra o Fluminense, mano. É o Barcelona, Neto. Foi o poitado contra o Fluminense. Era pro cara ali do... Ele tá doido, mano. Os caras que tem colocado eram o time principal, mas não é negócio de poupar jogador, mano. Ele tá doido, mano. Ele lá pouparam jogador, Neto. Não, não, mas ele poupou os caras tudo no banco, mano. Já entrou no antigo tempo, mano. O Ceará também... Ele jogou também, mano. Não jogou também, não. Neto... Neto, tu tem que tirar o chapéu pro Barcelona, que tá rogando, tá... Tá rogando nem a bola o Barcelona, Neto. Tem na isso, mano. Tem na isso, mano. Tem na isso, mano. O Fluminense, mano. Tem na isso. Hein? O Fortaleza é o líder da Série A e o Ceará é o Lanterno. O Ceará tá sendo o Lanterno da Série B. O Fluminense, eu não quero fazer prejuízo, não. Eu tô ceará, viu? O Fluminense não vai ganhar, como não. Tá zangado, mano. O Fluminense não vai ganhar, como não. Eu não tô nem preocupado. Eu não vou fazer as coisas nenhum. É show, papai. Tamo junto, misturado. Bom dia a todos. É show, papai.